Olha só, tô aqui na AM, ai gente, meu coração até aperta, que delícia, maravilhosa, né? Julião tá aqui pra dar uma entrevista, o presidente, ele estaria nadando uma hora dessa, mas ele veio falar pra gente dos novos investimentos, de tudo que ele tem feito. E olha quem eu encontrei aqui, o padre Paulo, que sempre tá aqui fazendo exercício, né padre? Sim, é muito bom fazer exercício, né? Primeiro pra desenvolver a musculatura, né? Pra gente não ficar travado, né? Em segundo lugar, faz bem pra coluna. Em terceiro lugar, cria hormônios, né? Que ajudam o cérebro e também organizar a dimensão da circulação, do coração e também de outros hormônios que equilibram o nosso corpo. Na pandemia você não parou? Olha, quando tava fechado eu fiz caminhada, né? Mas agora, depois que abriu, graças a Deus, né? Então eu pude ocupar essa piscina aqui, né? Quase tua. Quase ninguém vem, então ocupa aqui. Tá certo, cuidando da saúde, bora lá. Interrompi sua natação, vai lá padre, vamos lá. Obrigada. Olha aí. E ainda mantém a cor, né? Uma cor bonita de saúde. Júlio, conta pra mim, como que tá sendo? Num ponto pra você que pratica esporte, é bom que você vem quase que sozinho aqui, né? No outro como presidente, deve sofrer muito, né? Deve dar uma angústia. Bom dia, Cida. Obrigado, novamente, você tá aqui no clube com a gente. É, o que você falou. A gente vem ao clube aqui de manhã praticar esporte como sócio, né? Acho que... E o clube é bem pouca gente, eu acho que tá bem legal, o pessoal tá entendendo. É... E tá funcionando a academia, com restrições, com tudo. Acho que o tênis, o pessoal também me entendeu bem. Então, é isso. Como que você faz? Por exemplo, aqui na Natal, você estipula horários? Ou não tá sendo necessário, porque as pessoas realmente estão se controlando mais? Não tá sendo necessário ainda a gente estipular horário, porque o pessoal tá entendendo. O pessoal vem, os funcionários, tá sempre conversando com todo mundo, não deixa ficar o pessoal aglomerado, essas coisas. Na academia também, é bem assim, o pessoal entende bem, o pessoal vai, os professores que estão lá na academia, orientam todo mundo, não fica muito aglomerado. E o pessoal tá entendendo muito isso aí. Vem, o pessoal que vinha nos horários de pico aí, estão desfecificando bastante os horários. Então, se você vir na academia aí, qualquer horário, você vê que não tem muita gente. O pessoal tá falando, mas não tem quase ninguém. A gente estipulou 30% lá e fica completamente vazio hoje. O que eu observei também, Júlio, é que ao contrário de outros lugares que ficam mais fechados, que vão deteriorando, aqui tá super bacana. Você fez uma manutenção nota 10, né? Muito obrigado. Acho que isso aí foi legal. Os funcionários entenderam aí o problema aí. Acho que ficou um tempão fechado e o pessoal, todo mundo se organizou pra ajudar em todas as funções, em todos os lugares. E a gente conseguiu botar manutenção tudo em dia. Então, o clube ficou aí, tá maravilhoso. Espero que agora, logo, logo, até o meio do ano, a gente retorne com a parte social também, com nossos eventos. Acho que vai ser legal. Vamos torcer. É, vamos torcer. Tô aqui, ó, fazendo figa. Agora, conte pra gente um novo empreendimento. Vai ter uma nova sala de exercícios e esportes aqui na M? Isso, nós estamos fazendo um barracão aqui do CrossFit, né? Não é CrossFit, é Cross, né? E o Fit, até o Ivo, né, que é o professor, me falou que é uma marca. Então, a gente não tem essa marca. Então, é o Cross, então, é um box, né? E a gente vai, tá fazendo e vai ser fenomenal. A gente tá tentando fazer o melhor possível pra agradar o sócio, trazer o sócio pra dentro do clube. O pessoal vinha aqui, né? Tá ficando muito bacana. Na academia também, a gente tem, tá chegando mais dois aparelhos novos. A gente tá aí, fazendo, investindo, pro sócio ficar aqui com a gente. Gente, não vai faltar quase nada, né? Só vai faltar acabar a pandemia e o pessoal vindo pra cá. É verdade. É, mas nós estamos fazendo, vai ser legal. Acho que vai ser um investimento muito bom pra todo mundo. E vai ser legal. Acho que o pessoal pede, todo mundo pede. Hoje aí a gente tá vendo. E uma informação que eu tive também, que vai ser o primeiro clube no estado de São Paulo a ter o seu próprio box. Isso é legal. Olha, que eu gosto. Vamos lá, vamos verificar. Tá em plena construção. E a gente gosta de mostrar isso, acompanhar. Lembrando que aqui, gente, olha isso aqui. Uma delícia. Você pode agendar. Quem quiser ser sócio, tem uma campanha bacana que tá rolando, né? Não, lógico. O pessoal quer voltar. Quer voltar também, tá aí. Vem aqui pra gente conversar. Os sócios novos também. Com isso tudo que a gente tá fazendo. Graças a Deus, tá muito bom. Se Deus quiser, logo, logo, tá tudo aberto. E a gente vai tá participando do clube de novo. Se Deus quiser, assim seja. Parabéns, viu? Vamos lá ver o cross? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.